Olha lá o batendo no rango Olha lá o batendo no rango Sai do caralho aqui Zoado lá, olha o placar Olha o placar Vou falar um placar médio 1 a 0 pro jogo Não, ta falando de placar ali O placar do jogo Caralho, aquele placar lá é de monte alto É De monte alto é manual De monte alto sim Compramos lá em Birigui Estadiozinho zoado Parece um placar de osso Parece, pior que parece